As histórias são muito incríveis! Você pode virar um gigante e acabar com uma cidade inteira! Ou usar sua própria energia para destruir um planeta! Não seria legal se vocês também pudessem se transformar em coisas assim? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Claro que é. Shuichi, você já pegou alguma dessas moedas? Ainda não. Como você está vendo, o Shuichi não consegue lembrar o que aconteceu para ele virar um monstro. Provavelmente alguém forçou ele a beber aquilo. Você sabe quem? Por exemplo, uma garota uns dois anos mais velha do que eu e bem tímida? Que? Existe uma pessoa má como essa por aí? Bom, de qualquer forma, você é livre para participar ou não. Essa moeda. Em troca de poder, você perde tudo. Entendi. Eu vou pensar sobre isso. Ai, que bom que eu consegui achar essas sandálias. Shuichi, por acaso você já conhecia minha irmã? Me conta. Ela está no mesmo ano escolar que você. Mas ela sempre foi para escolas particulares em outras áreas. Então fica um pouco difícil descobrir a relação de vocês dois. No entanto, foi aquela vadia que fez isso. Ela que te fez tomar aquele remédio. De algum jeito, eu não sei como ainda, mas a gente vai descobrir... Chega, Claire! Hã? Não usa a moeda. Você tem mais uma. Não tem, não? As coisas só estão piorando. Eu quase fui morto duas vezes em 15 dias. E você não consegue se transformar. Desse jeito... Você está errado. Hã? Na verdade, as coisas estão bem melhores para mim agora. Melhores até do que antes dos meus pais serem mortos. É... O pior foi logo depois que a minha irmã sumiu. Eu contei para todo mundo o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou. Eu achei que não tinha um lugar no mundo para mim. Mas quando eu te conheci, Shuichi...